O Ruinan trouxe uma repelente. 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 Phonero é queitele! Ruinan trouxe uma repelente. Ruinan trouxe uma repelente. Ruinan trouxe uma repelente. Ruinan trouxe uma repelente. Ruinan trouxe um EN��요. O Entende que peguei uma repelente. Olha que bonito. ó acho que sim é que não ia entrar por lá né mãe vai pelo outro lado lá o bob pera ai bob ta com o negocinho aqui vai entrar pelo outro lado da lava e aí e e e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.